Definitivamente o Minecraft é um jogo que tem muitas coisas que não fazem sentido. E não, eu não tô falando daquelas árvores que a gente quebra e elas simplesmente ficam lá voando, ou até mesmo aquelas ilhas voadoras que a gente olha e pensa assim, cara, como que essa ilha foi formada lá em cima? Eu tô falando de coisas que não fazem sentido até no próprio universo do Minecraft. E hoje nós vamos ver 29 coisas que não fazem sentido no Minecraft. Mas antes disso, se você não deixou o like aqui é porque você não é um inscrito ou inscrita, então inscreva-se e vem fazer parte da nossa comunidade, aproveita e deixa o like aqui embaixo também pra ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas, tá? E se você já foi inscrito, eu já tenho aqui a paz no meu coração, que a primeira coisa que você fez quando abriu esse vídeo foi deixar o seu like porque você apoia esse canal, beleza? Lembrando que a gente lança vídeo todo dia às 9 horas da manhã, e eu espero você aqui pra ver curiosidades, novidades, construções, headstone, pra ver tudo do Minecraft aqui no canal todo dia de manhã. Afinal, pra ter um dia nota mil é só com o vídeo do deal. Bora lá! Bom, vamos começar pela primeira coisa que mais me incomoda, que é o seguinte. Pra você spawnar um Iron Golem, você vai precisar aqui de uma, duas, três, quatro blocos de ferro. Beleza, né? A gente conseguiu spawnar um Iron Golem perfeitamente. Só que sempre que você mata o Iron Golem, você vai conseguir no máximo cinco barras de ferro. Aí não faz muito sentido, né? O que que ele fez com o resto aqui, ó? Olha, esse aqui a gente conseguiu três, mas você pode conseguir de duas a cinco barras de ferro. Agora, qual que é a lógica de você ter que usar quatro blocos de ferro pra poder ganhar até cinco barras de ferro? Cara, não faz nenhum sentido. Detritos ancestrais. Eu lembro até hoje de quando a Mojang lançou a 1.16 e foi aquela febre. Todo mundo queria o novo item, que seria como um novo diamante, talvez? Não sei, acho que não, hein? Diamante é muito mais simbólico pro Minecraft do que Netherite será. Mas enfim, todo mundo foi pro Nether e todos, todos muito preocupados com explodir, né? Os detritos ancestrais. Até porque, porque todo mundo sabe que a melhor maneira de você pegar detritos ancestrais é ou usando cama ou dinamite. E, tava lá, maravilha, detritos ancestrais não podem explodir e também, se caísse na lava, a gente não perderia o item. Ó, olha que bonitinho, ó lá, ele não queima na lava. Só que uma coisa muito bizarra é o seguinte. Teoricamente, a lava seria a coisa mais quente do mundo do Minecraft, né? É, assim, qualquer coisa que você joga na lava sem ser Netherite, queima. Beleza, eu entendo isso. Como detritos ancestrais é o minério mais forte do Minecraft e é a prova de fogo, eu até entendo que isso realmente aconteça. Só que, qual que é a lógica de quando você joga na lava não queima, só que quando você coloca dentro de uma fornalha, que é um item, teoricamente, que não fica tão quente quanto a lava, ela derrete. Não faz nenhum sentido isso, cara. Eu acho que tinha que ter criado alguma coisa diferente aí, pra poder transformar aqui, ó, os detritos ancestrais realmente no Netherite. E por falar em Netherite, bora lá pro Nether, porque a próxima coisa que não faz sentido está lá. Minecraft não é um jogo que tem vários tipos de armas pra você escolher. Você tem uma espada, um machado, um arco, uma besta, um tridente. E é o máximo que a gente consegue ter, pelo menos, nessa versão do jogo que foi lançada até o momento, né? Só que é o seguinte, uma coisa não entra muito na minha cabeça, cara. Beleza, a Mojang não quis colocar a cama aqui no Nether, porque, teoricamente, você não pode dormir no Nether, né? Se você dormir, você vai explodir, né? Porque a Mojang não quer que você durma, só os aldeões podem, beleza? Maravilha. Só que qual que é a lógica da explosão de uma cama no Nether ser muito mais forte do que uma espadada em um mob, cara? É que eu consegui matar ele só porque ele já estava ali, já tinha tomado muito dano da explosão. Mas não faz nenhum sentido isso. Inclusive, não faz nenhum sentido você ter aquele bug de conseguir matar o dragão muito mais rápido utilizando a explosão da cama do que realmente dando uma espadada ou qualquer outro tipo de arma do Minecraft. E tá aí uma coisa que eu quero comentar de vocês, hein? Será que tudo que eu acho que não faz sentido você também acha? Comenta aqui embaixo outras coisas que você acha que não fazem sentido e também comenta coisas que eu falei que você acha que faz sentido. Algo que provavelmente nenhuma pessoa já pensou é o seguinte, cara. Na vida real, quando você vai na lavanderia ou em qualquer lugar pegar um balde de água e você coloca o balde de água no chão, dificilmente você vai conseguir encher um bloco todo, tipo assim, uma área grande realmente com água. E no Minecraft é muito engraçado que é o seguinte, cara. Quando você coloca a água em qualquer lugar, ela é meio infinita, né? E o mais engraçado é o seguinte. Olha só o tamanho desse balde. Olha. E olha só a quantidade de água que ele gera, cara. É muita água. Não, a água vai escorrendo quase que pra sempre aqui embaixo, né? E uma quantidade muito grande. Então, assim, eu acho que é uma coisa que ninguém observa. E talvez eu seja doido de ficar observando essas coisas, mas sabe como é que é, né? Minecraft. Mas eu acho que não faz sentido a quantidade de água que o balde carrega. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Jill e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Isso eu acho até que é um bug, mas passou tanto tempo e a Mojang não arrumou, que eu tenho as minhas dúvidas. Bom, todo mundo gosta de usar os vasos pra decorar suas casas, isso é um fato. Só que, olha que coisa mais bizarra. Se você colocar o vaso aqui e quebrar um bloco embaixo, por que que o vaso fica voando? Não faz nenhum sentido, cara. Ah lá, ele não quebra. E o mais engraçado é que blocos como o Lampião, eles quebram, cara. Por que que o vaso não quebra? Tá aí uma pergunta e, sério, não faz sentido um vaso ficar voando. O sétimo item da nossa lista é o seguinte. Todo mundo já deve ter feito essa porta aqui, que ela é muito conhecida, né? E no Minecraft é o seguinte. Você pode passar aqui em uma porta de 2 de altura, tranquilamente. Olha só, você consegue passar aqui, porque você é um pouco menor que isso. Inclusive, se você colocar aqui um tapete, você vai conseguir passar da mesma forma, beleza? Ó, vai tá raspando um pouquinho ali, mas você vai conseguir passar. Agora, olha só que coisa estranha. Se você coloca um portão aqui embaixo, você não consegue passar. E o mais estranho é o seguinte. O portão ali embaixo, ele teoricamente tem o mesmo tamanho que o bloco ali de baixo, ó. Mas mesmo assim, você não consegue passar. Mesmo sendo um pouco mais alto do que o próprio portão. Isso não faz muito sentido. E a gente pode comprovar isso, ó. O tapete, quando a gente coloca ele no chão, fica na mesma altura do que quando a gente coloca em cima do portão. Então, não faz nenhum sentido a gente não poder entrar na nossa casa em cima do portão. Teoricamente, o portão deveria ser maior do que um bloco normal, pra poder realmente simbolizar aí que ele vai fechar, né? Que ele vai, tipo, trancar a sua entrada. Agora, se você abrir o portão, você consegue entrar sem cair. Isso é porque tem, lógico, um tapete aqui em cima pra te proteger. Todo mundo sabe que o Enderman odeia água. Sim, ele é tipo um gato da vida real, digamos assim. Olha lá, ele toma dano toda vez que ele encosta na água. Provavelmente, o Enderman é o bicho mais porco do universo. Já que, se ele não pode encostar na água, como é que ele se lava, tá? É uma pergunta que ninguém se faz. Mas, uma coisa muito bizarra é o seguinte. Teoricamente, como ele não pode encostar na água porque ele toma dano, todo tipo de água poderia afetar o Enderman, correto? Faz sentido até agora, né? Só que, se você colocar um caldeirão e água dentro do caldeirão e spawnar o Enderman aqui dentro, ele toma banho tranquilamente, cara! Sem tomar nenhum dano! Ou seja, talvez essa é a forma que os Enderms tomam banho no Minecraft. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso, cara. Aí, Enderman, a gente acabou de descobrir um segredo seu. Ah, lógico que não, né, galera? Isso não faz nenhum sentido, cara. Por que que o Enderman, tipo assim, se eu colocar um balde de água aqui, ó, olha lá, ele vai tomar dano e aqui dentro ele não vai tomar dano? Tipo, não faz nenhum sentido. E já que a gente tá aqui, vamos ver uma outra coisa que é bem bizarra também e que tava lá na frente, mas eu vou adiantar. É o seguinte, ó, eu vou colocar aqui esse balde de água. Maravilha! Agora eu vou subir aqui, ó, uma altura legal aqui. Beleza? E vou colocar no modo Survival do jogo. Beleza, estou aqui no Survival. Quando eu caio na água, olha que lindo, eu não tomo nenhum dano de queda. Agora, quando eu tento cair um caldeirão cheio d'água, que teoricamente tem água também, olha só o que vai acontecer. Eu tomo dano, cara. Mesmo quando eu caio dentro da água, eu tomo dano e eu tomo bastante dano. Tipo, nem amortece. E quer saber uma coisa mais bizarra ainda do que isso? Tipo, se eu colocar aqui, ó, uma laje e um balde de água e pular daqui de cima, olha só o que vai acontecer, cara. Olha, que coisa bizarra. Olha lá! Não vou perder, não vou tomar nenhum dano de queda também. Isso faz sentido? Eu acho que não, hein? Ah, é o balde de leite. É, há pouco tempo o balde de leite não servia pra poder fazer muita coisa. Teoricamente, o balde de leite, ele serve pra fazer bolo. Mas é sério, gente. Fora quando alguém tá fazendo aniversário e você quer comemorar alguma coisa, quando que alguém faz bolo no Minecraft? Mas não é sobre isso que eu tô falando, não. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, na vida real, se você vai ordenhar uma vaca, você tira um pouquinho de leite, aí você tem que esperar um pouco pra tirar mais de leite e tudo mais. Tá vendo? Até a vaca tá concordando comigo aqui. Só que no Minecraft, você pode pegar quantos baldes de leite você quiser, não tem tempo, e você pode ficar ordenhando a vaca pra sempre, cara. Isso não faz nenhum sentido. Do mesmo jeito que pra você cruzar dois animais você espera um tempo, isso deveria acontecer da mesma forma quando você fosse pegar a leite das vacas, né? Eu acho que alguém deveria estudar o trigo. Sim, porque o trigo, ele tem capacidades avançadas de durabilidade. Olha só. O trigo é uma comida maravilhosa, que com ela você faz o quê? Um pãozinho, um pãozinho gostoso, cheiroso, que no começo do jogo é muito útil. E o trigo, ele é muito resistente. Olha só, a gente tem aqui uma pilastra de areia. E se eu quebrar essa areia aqui, olha só, o trigo vai quebrar todos os blocos de areia que caírem em cima dele. Só que o trigo é mais forte ainda. Olha isso. A bigorna, teoricamente feita de ferro, o que deveria ser um item muito pesado no Minecraft, e com razão, né? Inclusive, se você joga na água a bigorna até afunda. Quando a gente quebrar, olha só, o trigo vai conseguir quebrar todas as bigornas, cara. Olha só como que o trigo é extremamente forte. Agora, se você der um passinho em cima do trigo, você vai quebrar o trigo. E isso não faz sentido nenhum, cara. Quando você joga qualquer bloco em cima do trigo, ele deveria quebrar também. Fala sério. Ou, pelo menos, ter uma resistência um pouco menor, né? Todo mundo já fez a brincadeira de pular de algum penhasco com o bot. É um fato. Por quê? Porque o bot é um item muito bom. Você pula aqui, ó. E você não toma dano de queda. Certo. Beleza. Maravilha. Então, teoricamente, você pode estar a 5 mil blocos de altura, cair no bot, que você não vai tomar nenhum dano. O que já não faz nenhum sentido. Mas o que não faz sentido mesmo é o seguinte. Tá. Beleza. Já que, se eu cair com o bot, não faz nenhum dano, né? Não gera nenhum dano. Se eu andar pra frente e sair do bot, teoricamente, eu também não deveria tomar nenhum dano. Mas só que você toma dano quando você faz isso. Então, qual que é o sentido de você cair de uma altura muito alta e não levar dano dentro do bot? Cara, na vida real, você seria, sei lá, você ia quebrar suas pernas tudo. Não faz sentido. A próxima coisa que não faz sentido apareceu em um episódio do Green de Hermitcraft e eu resolvi trazer porque realmente não faz sentido. Beleza. O balde de água já leva muita água, tanta água que, enfim, não vou falar sobre isso de novo. Mas olha só, sabe a coisa mais bizarra que tem? Se você tá nadando aqui, felizão, você vai conseguir subir a cachoeira através da água, cara. E sério, se você tentar fazer isso na vida real, não vai dar muito certo. Porque o volume de água que cai não é suficiente pra você conseguir boiar e subir na cachoeira. Você não é um peixe que consegue fazer isso, fraga. Então não faz nenhum sentido no Minecraft a gente poder subir a cachoeira. Tipo, subir a água. Não faz sentido. A não ser que seja um bloco realmente de água até lá em cima. O que não é aqui no caso, né? A teia é um daqueles blocos mais chatos do Minecraft. Principalmente quando você tá em uma mina abandonada, fugindo de algum creep ou algum mob, ela te prende e ele te mata. Eles são muito chatos. Só que uma coisa que não faz muito sentido no Minecraft era o seguinte. Olha só. Olha o tempo que você demora pra poder quebrar o tronco de uma árvore no soco. Olha só isso aqui. É extremamente rápido. Agora, olha o tempo que demora pra você quebrar uma teia. Cara, não faz nenhum sentido. Sério, não faz nenhum sentido. Porque a teia é... Gente, a teia tem muito menos resistência do que madeira. Não faz sentido nenhum. E olha só o tempo, cara. Parece que você tá quebrando uma obsidiana com a mão. Demora muito mais. Não faz nenhum sentido isso. O próximo item da nossa lista, provavelmente se você não tava aqui quando a Mojang lançou essa mansão, você nunca deve ter ido nela. Até porque a gente não tem muita coisa pra poder fazer nela. E é o seguinte, a mansão Woodland chegou na atualização da exploração, se eu não me engano. E aqui dentro, cara, spawna vários mobs. Que, ó, no caso, os Vindicators. Essa é a casa deles, né? Então, você teoricamente viria aqui pra poder matá-los, pegar totem da imortalidade, esse tipo de coisa. E você poderia encontrar alguns tesouros aqui dentro. Teoricamente, teria uma sala cheia de ouro. E naquela época não servia pra nada, né? Depois das atualizações dos piglins é que começou a servir pra alguma coisa. Mas é isso, cara. Você vinha pra cá, tinha vários cômodos, alguns sem sentidos e outros com vários sentidos. E lá em cima, a gente tem o nosso boss, que tá aqui na nossa frente, que é o Invocador. Só que, com o lançamento da atualização dos pillagers e a Outpost, né? Aquela torre onde os pillagers ficam. Essa mansão, que já não fazia nenhum sentido, perdeu completamente o sentido. Porque pra que você vai andar blocos e blocos e blocos de distância pra vir aqui pegar bloco de ouro e matar mob que não re-spauna aqui dentro, tá? Uma vez que você matou todos eles, eles simplesmente somem pra sempre. Cara, não faz nenhum sentido. Sério, essa mansão não faz nenhum sentido mesmo. E se eu fosse a Mojang, eu até, sei lá, eu pensaria alguma coisa específica pra colocar aqui dentro. Ou eu colocaria spawn de pillager aqui dentro, porque pelo menos a gente poderia fazer alguma farm. Porque essa mansão é uma desperdício de tempo e um desperdício de recurso também. Porque você vai vir aqui só pra ficar tomando dano de mob. Ah, tá, beleza, né? Talvez aqui, uma utilidade, que é essa textura desse gato. Essa skin desse gato aqui, gigante aqui. Cara, esse negócio não faz nenhum sentido. Ah, o sinalizador. Ele salva a nossa vida, principalmente quando a gente tem que quebrar um buraco gigante. Porque com ele a gente consegue o efeito de pressa 2. E com pressa 2 a gente consegue quebrar os blocos bem mais rápido. Olha só a velocidade que eu consigo quebrar. Isso com uma picareta diamante normal, sem nenhum encantamento e nem nada. Mas sabe uma coisa muito estranha? É o seguinte, cara. Se eu colocar aqui silk touch nessa picareta de diamante, eu vou conseguir pegar o vidro. Mas olha só. Pressa 2, teoricamente, ela não te dá uma velocidade maior em alguns blocos. E não faz sentido isso. Se for pressa 2, cara. Tipo, olha só o tempo que demora pra eu poder quebrar o vidro. Se eu colocar aqui uma eficiência 5 nessa picareta, vai afetar o pedregulho. Mas não vai afetar o vidro. Então, qual que é a lógica disso? Se eu colocar eficiência aqui, deveria afetar o vidro e também deveria afetar qualquer outro bloco, cara. E definitivamente isso pra mim não faz sentido. Ah, tio. Mas o vidro é um bloco diferente. É um bloco diferente. Lembrando que o vidro é um bloco muito menos resistente do que uma pedra, do que uma rocha. Ou seja, você deveria quebrar o vidro sempre muito mais rápido do que um bloco de pedra ou qualquer outro tipo de variante, né? Uma das coisas que mais me incomoda no Minecraft são as comidas. Pra mim, a gente teria uma atualização que adicionaria várias comidas e mudaria a forma como elas foram construídas no jogo. Isso porque acontecem algumas coisas como essa que eu vou falar aqui agora pra vocês. Vocês já pararam pra verificar que as comidas que você mais demora pra fazer, tipo torta, bolo, esse tipo de coisa, não recuperam tanta vida quanto umas comidas que não tem nada a ver, tipo cenoura dourada? Pois é, teoricamente, como você tem um nível de dificuldade muito grande pra poder fazer um bolo, ele deveria recuperar muito mais vida. Mas não é sobre isso que eu queria falar. É o seguinte, na vida real, você vai misturar os ingredientes dentro de uma vasilha, né? Fazer a massa, colocar em um lugar pra poder assar. No Minecraft não, ó. No Minecraft você coloca tudo na crafting table aqui e já tem o bolo, não precisa nem de assar, cara. Isso é uma coisa muito bizarra, vai. Tinha que ter uma forma de você colocar isso aqui dentro de uma fornalha e aquecer pra realmente te dar o seu bolo. E eu vou voltar agora pro balde de água. Todo mundo sabe que se você pular de algum lugar muito alto e ter tempo suficiente pra colocar o balde de água, ele vai tirar o seu dano de queda. Beleza. Só que uma coisa é o seguinte, na vida real, sobe aí, vai. Sobe de cima, não, mentira, não sobe não, pelo amor de Deus. Não façam isso, criança, você vai machucar. Mas se você pular de um lugar muito alto em um bloquinho que se quer de água, tipo um bloquinho pequenininho, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. E eu fico pensando, cara, essa mecânica de amortecer a queda até poderia funcionar no Minecraft. Mas faria muito mais sentido se tivessem dois blocos de altura de água ou até três blocos de altura de água. Porque aí sim, e faria muito sentido se você pulasse de uma altura grande, você realmente amortecer a queda, né? Mas seria melhor ainda se fosse progressivo. Tipo, ah, se você for pular de um lugar baixo, dois blocos de água amortece. Agora, se você for pular de cinquenta blocos de altura, que dá mais ou menos cinquenta metros, tipo, nada vai amortecer a sua queda. Porque, cara, é uma altura muito grande. E tá aí mais uma coisa que não faz sentido com balde de água no Minecraft. Uma das coisas que eu mais acho legal no Minecraft é pescar. Sim, porque pesca você consegue vários itens, como livros encantados e tudo mais. E é uma aventura muito boa pra você fazer no começo do jogo, uma forma boa pra você conseguir comida também. Vários peixes e tal. Mas é o seguinte, desde a atualização aquática, eu esperava que a Mojang modificasse essa dinâmica. E sim, cara, faz sentido de modificar, olha só. Basicamente, em vários lugares no seu mar, ou aqui, ó, nesse lago mesmo, deveriam ter peixes e você deveria pescar os peixes que estivessem nadando aqui. E não um peixe invisível que você não tá vendo, sabe? Seria muito mais legal, no caso de livre encantado e tal, se a vara afundasse, batesse na terra e dar sorte de naquela terra ter algum item, tipo, escondido, alguma coisa assim, sabe? Ou em apenas locais que fossem bem fundos, assim, tal, que a vara poderia descer e ao invés de agarrar em um toco, o que deveria também poder acontecer, ela pegaria algum tesouro escondido. Então, definitivamente, não faz sentido você não poder pescar os peixes que você está vendo, mas pescar os peixes invisíveis que estão nadando aí nos seus lagos do Minecraft. Eu não sei se você já parou pra observar, mas o carpete e a placa de pressão, eles têm as mesmas propriedades, quase, né? Tirando que a placa de pressão, ela ativa a redstone e o carpete é um item decorativo. Mas eles têm o mesmo tamanho, a textura, lógico, que é diferente, mas, teoricamente, eles deveriam ter o mesmo nível de dureza ali, digamos assim, né? Porque é o seguinte, se você colocar aqui, ó, a placa de pressão, ela funciona na água, né? Agora, se você coloca o carpete na água, ele quebra, o que não faz muito sentido. Na vida real, se você colocar um carpete de baixo e colocar água em cima, ele não vai quebrar, ele vai, ao longo do tempo, amolecer e talvez soltar, ou talvez ele vai só continuar lá. E a placa de pressão, se o carpete quebra, a placa também deveria quebrar, cara. Não faz sentido a placa de pressão não quebrar e o carpete quebrar. Essa é a específica do Minecraft Java. Eu não sei se você já reparou, mas quando você está no survival e você morre, aparece uma pontuação aqui, ó, 1114. E aí, cara, a gente fica se perguntando assim, mas pra que serve essa pontuação, sendo que o Minecraft não é um jogo de ranqueamento nem nada do tipo? Tipo, nem dá pra gente saber quando a gente ganha essa pontuação. E eu só sei o que significa essa pontuação, porque eu pesquisei que é a quantidade de XP que você recebeu desde a última vez que você morreu. Então, assim, pra que tem nisso se a Mojang não utiliza? Ou será que ela vai utilizar no futuro? Ou será que ela tinha planos de utilizar e abandonou? Fica aí a questão. Outra coisa que me incomoda muito é em relação à galinha. Beleza, se você mata um animal queimado no Minecraft... Olha só que bicho sorrateiro, cara. Que legal, ela procurou a água. Vamos fazer aqui mais longe. Se você mata um animal queimado no Minecraft, o que vai acontecer? Ele vai te dropar aqui, ó, a carne cozida ou o frango assado. Mas olha só uma coisa bizarra. Se o animal morre em cima de uma fogueira, teoricamente, ele deveria morrer queimado também. Só que ele não dropa assado, ele dropa cru. Qual que é o sentido disso? Pra você poder encantar o item no Minecraft, não é uma coisa tão simples, né? Principalmente no começo do jogo. Porque você tem aqui que pegar algumas prateleiras, fazer um determinado desenho pra você poder conseguir alcançar aqui o level 30 e tudo mais, né? Bonitinho e tal. Você vem, coloca lápis lazuli, seu item tem uma lista de encantamentos que vai variar de acordo com o level. Só que a coisa mais estranha que tem é o seguinte, cara. Pra você poder retirar o encantamento ou reparar, você vai usar esse item aqui. Tipo, que é muito simples. Teoricamente, você colocou encantamento em uma armadura. Isso deveria ser um pouco mais difícil, deveria ter uma forma de você poder escolher os encantamentos que você quer tirar ou alguma coisa assim. E não colocar dentro de uma pedra e sair o item, tipo, sem encantamento. Não faz nenhum sentido. Teoricamente, você deveria ter que quase que reforjar ou passar por um outro processo pra poder retirar os encantamentos ou pra poder, inclusive, recuperar, né? Porque aqui o rebolo serve pra poder recuperar também a sua ferramenta. Alguns minutos atrás, eu falei pra vocês sobre a bigorna, que é um item aí enigmático, né? Digamos assim. Mas o mais engraçado é o seguinte, olha só. Se eu jogar uma bigorna aqui de cima, ela vai afundar perfeitamente. Faz sentido, né? A bigorna tem que afundar mesmo. Afinal, ela é muito mais pesada do que a água, né? Então, se eu jogar aqui de cima, ó, ela afunda. Olha só que bonito. Afundou. Beleza, 100%. Agora, se eu jogar a bigorna assim, ela afunda, só que, eventualmente, ela vai boiar. E, teoricamente, é o mesmo item. Então, por que que esse item, ele afunda e ele boia? Isso é confuso. Quando a gente vai pegar o mob, a gente costuma utilizar o laço. Isso é um fato. Então, você vem aqui, coloca o laço. Mas, você já reparou que o laço, ele nunca fica na sua mão? Você já parou que, no caso, o laço tá preso na minha sunga aqui? Olha lá, ele não fica na sua mão, cara. É muito, é muito bizarro isso. Teoricamente, o laço deveria ficar na sua mão. Tipo, quando você passa, assim, em volta do seu punho e amarra alguma coisa assim. Mas, não, ele fica ali preso, meio que na sua... na sua perna aqui em cima, né? Negócio estranho, cara. Isso não faz nenhum sentido. Fala sério. Minha próxima indignação, vocês já devem ter visto em vários lugares. Até porque não é algo novo. Mas, basicamente, é o seguinte. Netherite é um dos itens mais, assim, cabulosos do Minecraft. Cai na lava e não queima e tal. Tudo bonitinho, maravilhosamente. Só que você joga no cacto. O cacto quebra o Netherite. Ou seja, o cacto é o bloco mais forte do Minecraft. Isso não faz nenhum sentido. Na vida real, se você passar em cima do cacto, você vai machucar. Mais facilmente, você consegue quebrar o cacto, né? E, sério, uma ferramenta não pode ser destruída. Nenhuma ferramenta, na minha opinião, poderia ser destruída por um cacto. E eu acho que a Mojang tinha que arrumar isso. O próximo item da nossa lista é com redstone. Sim, redstone. Olha só que coisa bizarra. Isso é específico para o Java. Se eu coloco uma fonte de redstone aqui em cima, mesmo sem nenhum bloco entre eles, ativa o pistão aqui de baixo, cara. Isso não faz nenhum sentido. Olha, se eu colocar um pistão aqui, ó. Não tem nada aqui no meio. Eu tô quebrando aqui no meio. Não tem nada aqui no meio. Vai passar sinal desse... Vai passar sinal desse bloco de redstone pra esse pistão aqui embaixo, ó. E olha só que bizarro. Agora vai passar... Olha só que bizarro. Olha, agora foi. Pera aí, pera aí. Vamos ver aqui. Cara, isso aqui é o bug do bug. Olha lá, olha lá. É o bug do bug. Aí é porque você tem que atualizar o bloco, né? Se você quer... Olha, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ó. Cara, que bug bizarro, velho. Esse bug é muito bizarro. Se você atualiza qualquer coisa aqui no meio, ó... Pera aí. Não assim, né, divo? Assim não vai dar certo nunca, né? Menino, pera aí. Aí, ó. Ele continua, cara. E se você quebrar, ele continua, cara. Não faz nenhum sentido. Depois fala que o Minecraft pede jovem aqui bugado. E vamos voltar aqui pro nosso querido amigo Baldi. Não, eu não tô fazendo a perseguição com o Baldi, hein? Mas basicamente é o seguinte. O Baldi é um item muito útil. Com ele você pega a água, você pega a leite, você pega os excelotes e também você pega a lava, né? E o mais interessante é o seguinte. Olha, com o Baldi que você pega a lava, teoricamente a lava vai entrar dentro do Baldi e o Baldi tem que suportar a lava pelo seu calor, né? Só que, quando você joga o Baldi na lava, ele queima. Tipo assim, como é que ele consegue suportar o calor da lava quando tá segurando a lava? Mas quando você joga na lava, ele queima, cara. Tinha que ter outro item pra você pegar a lava, feito de netherite ou alguma coisa assim. E que não queimasse quando você jogasse nela. Até porque não faz sentido, né? Se o item, se você joga na lava, ele desfaz, então como que ele consegue carregar a lava? Ah, eu aposto que eu nunca tinha pensado nessa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de 29 coisas que não fazem sentido no Binding Craft. Eu vou ler aqui os comentários e eu espero ver mais coisas que não fazem sentido. porque se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais listas porque Minecraft está lotado de coisas que não fazem sentido, não é verdade? Eu quero saber aqui também o que eu falei que você não acha que faz sentido, que você acha que deveria funcionar da forma que o Minecraft já funciona também porque eu acho engraçado, racha os bicos, gosto de ler os comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Jonathan Mill é só com o vídeo do Deal, todo dia às 9 da manhã. Um beijo, te vejo amanhã, um grande abraço e tchau! Vou lá, tipo, você também! Rau, 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 rau! Eu também! Vou lá, tipo, você também! Rau, 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 rau!